Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem, que tenham feito algumas reflexões para a evolução do ser e continuemos na caminhada da evolução de cada um. Hoje a gente vai falar um pouquinho das alienações, uma palavra forte, mas que atualmente vem tomando conta de diversas mentes, diversos seres estão vivendo alienadamente e como driblar as alienações? A alienação é a forma mais fácil de aprisionar o cérebro de alguém e fazer com que essas pessoas obedeçam a comandos. Então as pessoas começam a ficar alienadas e assim elas não têm mais o controle da própria vida. Então nós temos que sempre estar atentos se estamos sendo influenciados e alienados na nossa vida. A alienação, ela também pode ser uma forma hipnótica. E essa forma hipnótica, que a gente já trouxe em outros vídeos aqui no nosso canal, é patrocinada muitas vezes por grandes empresas. empresas, isso no mundo todo, empresas alimentícias, empresas farmacêuticas, enfim. Outros tipos de empresas também que muitas pessoas em outros canais também trazem esses exemplos. Mas a gente tem que ficar atentos e com a nossa evolução, acabar utilizando menos de recursos de algumas empresas que nos alienam. Um dos principais fatores que fazem com que a gente seja alienado, parte também um pouco da nossa ignorância. Então a partir do momento, todos nós nascemos sem um conhecimento. Nós temos conhecimentos de vidas passadas. Mas, quando nós nascemos, nós temos que adquirir conhecimento na nossa vida. E a partir do momento que você vai ganhando conhecimento, você começa, ou pelo menos, tem a capacidade de se libertar de algumas alienações. Você, quando criança, pode ver uma televisão, ou atualmente um YouTube, você pode ver que sempre vai ter algo para gerar o consumismo desde criança em nós, na nossa mente. Então, nós precisamos, de alguma forma, transferir os conhecimentos para as nossas futuras gerações, fazendo com que eles tenham mais princípios e valores, e não entrem em alienações para deixar de ganhar conhecimento. Então, nós precisamos nos policiar para transferir para as nossas futuras gerações, o maior conhecimento possível, para que elas evoluam de uma forma mais gradativa e positiva. Uma outra forma de ser alienado, e que essa é uma das principais ainda alienações, que trazem, prendem, né, a nossa mente, é a religião. Então, a gente precisa, de alguma forma, não estou criticando nenhuma religião, mas, às vezes, a gente tem que tomar cuidado para que isso não vire um fanatismo, né? Então, não pode, de uma certa forma, prender a nossa mente para que você fique alienado e entender que só aquilo resolve sua vida, né? A gente sabe que não é só religião, mas, sim, a nossa fé interior, que faz com que a gente batalhe pelos nossos ideais e conquiste a nossa liberdade e também o nosso autoconhecimento. As informações, atualmente, elas são bombardeadas para a gente, né? Então, a gente tem que saber filtrar também as informações, que é um outro ponto que faz com que a gente fique alienado. Hoje, na internet, são publicadas mais informações do que a gente tinha há muito tempo atrás. Então, diariamente, hoje, as informações que são bombardeadas para a gente na internet, o volume disso representa inúmeros anos de acervos bibliográficos. Então, o que a gente tem que entender? Que muitas dessas informações podem não ser verdadeiras. Elas podem ser só um mecanismo para nos influenciar, nos deixar alienado para que a gente não tome as nossas decisões e siga o efeito manada. De alguma forma, a gente tem que cortar isso, cortar e filtrar as nossas informações que nós recebemos para que a gente não seja, não fique emburrecido. Então, isso, como a gente consegue combater? Somente com conhecimento. Estudando, lendo, ganhando conhecimento. Para que a gente não seja um alienado, a gente não defenda alienações que não fazem o menor sentido. Então, nós precisamos sempre cada um buscar como se desvencilhar das alienações que tentam nos transferir. Um outro exemplo também são alienações culturais, onde muitos a gente encontra isso em culturas e que são fazem com que as pessoas percam a capacidade de pensar e agir. Porque elas vão pensar e agir da forma de cultura em massa. As pessoas vão começar a agir porque as outras pessoas agem. E isso é alienação. E aonde que tem, aonde que trazem essas alienações? Nas TVs, nas revistas, nos jornais, nos rádios. E aí a pessoa vive naquela frequência alienada e faz com que aquilo seja a verdade para ela. E muitas vezes não é. É a verdade de quem está querendo fazer com que a pessoa se mantenha nessa vibração, nessa alienação para que ela não tenha a vibração e a mente sã para fazer suas próprias decisões. Né? todos esses meios que eu trouxe aqui de TVs, revistas, jornais, rádios, são meios de alienar nossas mentes recebendo um bombardeio, né? Como eu já falei da internet também, de informações, de consumismo. Eles trazem muitas vezes terror, trazem muitas vezes para mexer com nossos medos, com os nossos receios, com as nossas vibrações. Então, a gente precisa começar de uma certa forma a evoluir e refletir, né? Se são mecanismos, se as informações que nos trazem são pertinentes ou não, se a gente vai utilizar deles ou não, se a gente realmente necessita disso ou não e a partir do momento que a gente começa a evoluir, a gente vai vendo que precisa cada vez menos desse tipo de influência que nos traz alienação para a nossa vida. Então, a evolução do ser está diretamente ligado a quebrar, se desvencilhar da maioria das alienações que nos imputam diariamente na nossa rotina. Então, um ser que tem o controle absoluto da sua mente, ele não vai ser alienado, né? Ele vai começar a quebrar algumas barreiras e ir se desvencilhando das alienações que foram impostas durante anos na nossa mente. Então, a gente começa a quebrar essas alienações a partir do momento que a gente evolui. E a nossa evolução gradual faz com que nós começamos, né? Cada um de nós estaremos controlando a nossa mente e a partir do momento que a gente controla a nossa mente nós não seremos mais alienados por nada. Nós também temos que conseguir identificar o nosso criador dentro de cada um de nós. Porque a partir do momento que a gente descobrir e criar um relacionamento de amizade com o nosso criador interno a nossa evolução e a nossa saída das alienações será de uma forma mais efetiva. Nós nos libertaremos e teremos a liberdade de nossos pensamentos sem ser influenciados ou alienados seja por quem quer que seja. Então eu agradeço a todos por estar acompanhando o conteúdo e até a próxima vídeo. Obrigado. tchau, 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 tchau. tchau, tchau.